Música Muito gratificante acompanhar, um orgulho muito grande, nós que desde o começo acompanhamos o trabalho do meu avô e vimos desde o começo o pai construir todo esse projeto para o Estado do Paraná então para nós, a família, não tem nada mais gratificante e que nos deixa, nos enche de orgulho diariamente ver a construção desse projeto, a consolidação de todo o Estado do Paraná Música Música